Nós temos uma procedura de quadro junto com a Federal Aviation Administration da América, de qual é a procedura que nós temos de alinhar e parte, agora nós temos de quadro e se algo não vai bom, também nós temos de alinhar com o nosso fallback, para o teste necessário para proceder com o segundo quadro. Mas a nota primeira é que isso passa, pois o teste é um pouco extensivo e agora é assim para a luna não larga e tem que abrir essa cultura com o êxito, pois agora nós começamos com o quadro e para ver o teste é um pouco mais exitoso. Pois é, existe um cambio com a Organização Internacional de Aviação Civil da UTABGAP de Rupi Tempo Caba, que há um anúncio para o país, pouco a pouco, junto, para adquirir o equipamento aqui. Nós temos que ver que isso não é bem fácil, não é um pouco, o único da nossa região que está ficando claro que isso é. E o motivo é que nós temos de mudar de um futuro cercano e a termino médio também, que o bom é estar a partir aqui para poder cumprir e seguir o que é mudar aqui. O protocolo de AFTAN é o X.25, que é a data de ano de 70, é uma forma de limitar na qual podemos fazer um mundo de data, por exemplo, se não propõe gráficos na gele, por exemplo, agora nós temos uma área que tem uma atividade militar, por exemplo, hoje em dia nós temos um texto, mas no futuro nós podemos usar também de gráficos para mostrar onde a atividade militar, por exemplo, está tomando lugar. Essa ajuda é parte de seguridade de aviação. É uma informação que nós estamos processando para a medida de MHS, também na nível mundial. No momento que nós podemos sacar um mensagem, toda parte do mundo que nós estamos envolvendo com a aviação, nós temos mensagem aqui. É um tipo de mensagem, por exemplo, por exemplo, o planejamento de aviação, por exemplo, o planejamento de aviação, o planejamento de aviação, se tem um planejamento de aviação, não tem uma mensagem, que tem de ver com a parte de aspectos de segurança, por exemplo, se tem aviação que não está trabalhando, se tem atividade militar, se tem aviação que não está em serviço, etc., etc.